Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rosa Marmentini do canal GA e também do jornal Gazeta do Vale e hoje nós estamos aqui fazendo uma visita muito especial. Em 2004 foi feita uma festa de 50 anos daqui na nossa permanência. Bom, voltando atrás, no primeiro verão que nós passamos, ali na praia, com um hotel de madeira, não existia banheiro nos quartos naquele tempo, era tudo latrina, tudo em madeira mesmo. No primeiro verão, a minha mãe, como era ótima cozinheira, vinha o pessoal de Araranguá para almoçar tudo no domingo ali, no restaurante. Aonde veio um senhor que tinha hotel em Araranguá, onde agora é o Turis Hotel. Antigamente era o Hotel Lábes, o grande Hotel Lábes, era o melhor hotel que tinha lá. Aí esse senhor ofereceu o hotel para o meu pai, e o meu pai então vendeu os terrenos que ele tinha em Vacaria e comprou o hotel em Araranguá, em frente à praça, esse Hotel Lábes. Hoje, depois o meu pai vendeu para o Cris, que construiu o hotel, esse hotel, não é o nome do hotel lá? Turis Hotel. Nós vivemos nesse hotel lá há oito anos, foi muito bom. Mas o Paulista aqui continuava funcionando? Continuou só no verão, né? No inverno lá, e no verão nós sempre vinha para cá. Sempre ficava um de nós lá, dirigindo o hotel da cidade. Eu fiquei um verão, depois no outro verão ficou a minha irmã, então assim. E aqui nós todos trabalhávamos. Os filhos todos serviam as mesas no restaurante. Eu fui a que mais batalhei, porque eu era para todas, né? Para tudo. Bom, eu com 30 anos, casei. Graças a Deus, fui feliz. Já sou viúva hoje. Então nós fomos... Nós trabalhamos com um restaurantezinho lá em Araranguá. E dali nós compramos a Tropicália, que era um clube de madeira. Era um clube de madeira, mas muito bem organizado, que foi a filha do Kinderman e o marido dela, que fizeram e depois venderam para nós. Então era aquele clube, que foi o único clube que teve no Araranguá, o primeiro clube. E o meu marido trazia conjuntos de Porto Alegre, muito bons. Impacto, Caravelli, conjuntos famosos de lá. Na Tropicália. Aliás, naquele tempo era orquestra. É. Nem era conjunto quase. Tudo na base da orquestra, mesa arrumada com toalha, com arranjo. Tinha as lanterninhas, era muito bonitinho. E lotava o baile. Lotava o baile. Mesas vendidas, né? Como clube. Lotava o baile. E assim foi indo. A gente foi. E o Hotel Paulista ficou quanto tempo de madeira? Assim, na estrutura de madeira. Deixa eu ver. Quando... Tentar... Quando eu casei, foi feita a outra parte. Mais ou menos. Eu casei em 67. Então, de 54 para 67. 51. É. Ficou de madeira, então, nesse... Aham. Com esse tempo aí, né? Depois, então, o pai começou a construir de material. E foi derrubando as partes de madeira. Transferindo por material. E foi levando. Teve uma época do... Que os argentinos vinham muito pra cá. Uhum. Eles fizeram um movimento muito bom pra nós. Que todos conseguiu. Os filhos conseguiram ganhar. Mais um pouco. Pôde construir sua casa sonhada. Uhum. Olha, não tem como descrever toda a felicidade desses anos que a gente viveu no Hotel Paulista. Uma fase muito linda, muito boa. A família toda reunida. Não teve nada melhor que isso. Hoje, tá ali. Foi vendido. Estão tentando reformar. Que seja o que Deus quiser. Mas nós já tivemos a nossa... A nossa parte e a nossa felicidade. É, e o Hotel Paulista sempre foi o cartão postal da cidade, né? Sempre foi. Era o point da juventude. Era o ponto de encontro, né? Dos jovens. O ponto de encontro. Tudo acontecia em volta. Do Hotel Paulista. Eu lembro também, porque eu também tive essa fase de frequentar ali, né? Era muito gostoso. A gente ficava ali em volta. Os carros de som ficavam estacionados. Era tudo muito tranquilo. Sem muita... Sem baderna, né? Era muito legal mesmo. Muito. E foi... E depois teve ampliação também do hotel, né? Ele teve... Aumentou os andares. Sim, foi aumentado bastante. Foi aumentado bastante. E teve boate ali dentro também. Teve... Quando teve o... Quando tinha o bar. Que funcionava à noite. Aí botava música também ali. Botava música e dançava. O pessoal dançava ali. Bem legal mesmo. E os seus pais dirigiram o hotel por quanto tempo, assim? A minha mãe, com 67 anos... Não. Com 77 anos. Ela dirigiu, no último verão, ainda cozinha. Depois deu Alzheimer. Com o falecimento de uma irmã, um irmão. E ela. No mesmo ano. Então deu Alzheimer. Ela durou oito meses. Aí meu pai ficou viúvo. Dois anos. Partiu também. E assim foi a vida. E sempre a família envolvida, né? Sempre a família envolvida. Sempre a família no comando, do hotel, da administração, né? Sempre. Sempre a família ali. Sempre a família. Deu Nardelli. Cuidando. Eu fiquei dez anos na gerência também. E quando minha mãe faleceu... Aí eu falei pro meu marido, eu vou pro hotel, porque eu vou... Tenho que ajudar lá, né? A mãe dirigia a cozinha. Então a senhora, vocês, a senhora, seu esposo, ficavam lá na Tropicália? Lá na Tropicália. Ah, comandando lá. Ali também era tipo uma pousada, alguma coisa assim? Ou era só clube? Sim, nós alugávamos apartamentos pra turista. Apartamentos, né? Em cima. Embaixo era o salão. Depois fizemos... Terminamos com o salão de baile e montamos uma lanchonete que pegou toda a parte de baixo. Tipo assim, como o boteco do bairro. Sim. Botava as mesas na frente e tudo. Nos domingos a gente cansava. Não dava tempo nem de almoçar. De tanto trabalho. Tanto trabalho, né? Servia comida também. É. Bastante trabalho lá. E a dona Ieda, assim, nesses 60 anos, a senhora lembra de alguma história, de alguma... Sei lá, de alguma peculiaridade, assim? Sei lá, tanta coisa que pode ter acontecido, né? Se tem alguma coisa que marcou, algum evento, algum acontecimento, né? Teve, teve. Que marcou a história do Hotel Paulista? Carlos Cunha. Não entendi, filha. Carlos Cunha. Ah, sim. Teve muito show aí, né? Naquele tempo, a rua do Sul pertencia a Aranguá. Uhum. E o turismo era bem... Muito bom. Uhum. Alceu Valença. Carlos Cunha deu show naquela rua. Cabel Pensador. Estiveram fazendo show ali no Hotel Paulista? Fazendo show. Fazendo show na praça. Ah, na praça. Na praça, em frente ao hotel ali. Era um show na praça, tinha o palco. Esses artistas, todos contratados... Vejo Reis. ...pela Prefeitura de Turismo de Araranguá. Uhum. Os shows eram muito bons. Teve mais artistas, que eu não estou lembrando agora. Aquele cantor sertanejo. Sérgio Reis. Sérgio Reis. Uhum. Sérgio Reis ficou no hotel. Aí a gente desmembrou. E botar o quarto dele... Data 10, né? Pra apresentar bem. E ele perguntando por que que era o Hotel Paulista. Como ele é paulista. Pois é. Por que que é o nome Hotel Paulista? Porque meu pai veio de São Paulo. Ah. Com 20 anos de idade. Aham. Ele veio... Com a família dele... Pra uma colônia em Caxiços. Uhum. Compraram colônia lá. Aí ele começou a trabalhar... Nas madeireiras... Que ele era um Tarzan. Era... Um metro e noventa... Forte. Era um homem muito forte. Graças a Deus. Ele trabalhou nas... Nas madeireiras essas... E depois botou uma fábrica de... Móveis. Lá mesmo, no Rio Grande. Quando foi pra vacaria de lá. Continuou com a fábrica de móveis. E depois ele passou pra hotel. Se agradou mais de hotel. A vida é mais mansa, né? É... Tanta coisa boa que aconteceu, meu Deus. O que que eu posso lembrar mais? E assim, os turistas, eles... Eles... Reservavam com muito tempo de antecedência. Reservavam. Sempre o hotel ficava lotado, assim, nos verões. Lotadinho. Olha, no ano que a minha mãe faleceu, que eu fui pro hotel, eu fiquei dirigindo a cozinha dois anos. Na base de trezentas refeições, nós tivemos. Nossa. O hotel lotado. E era bom que a gente ia montar. Muito próximo da praia, né? Então o pessoal ficava a paisagem. Era muito cômodo, né? É. Muito cômodo. Muito cômodo ali na praia. E o movimento era tudo aí. É. O arroz era pequeno, né? Então praticamente se concentrava mesmo tudo ali no centro, né? Tudo ali naquela ponta. É. Ali era tudo mesmo. Dona Ieda, como é que é o nome do seu pai, da sua mãe? Vamos registrar o nome da família, né? Sim. O nome do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Sim. Francisco Leonardelli. A minha mãe. Eugênia Bernardo Leonardelli. A minha irmã mais velha. Inês Leonardelli Boeira. Que veio a ser a mãe do Boeira. Do Jorge, do Jorge Boeira. Isso. Depois, então, meu irmão, Irineu Leonardelli. Ele está nesse cemitério, está aqui em Tiraranguá. Na véspera de Natal, que ele estava indo para buscar a família em Caxias, ele estava aqui, organizou tudo, foi para Caxias buscar a família e ele faleceu. Sofreu um acidente. Na saída, sofreu um acidente. Daí, perto da polícia rodoviária. Ia vindo uma fila, ele indo, saiu uma tomba dele, do sombrio, e foi em cima dele. Como é o nome desse seu irmão? Irineu. Ah, o Irineu. Vitório Leonardelli. É um irmão muito querido. Abaixo dele, então, Iria Leonardelli Pereira. A Irineu é aquela irmã, mais três anos mais que eu, que a gente se criou junto. Nós vivimos sempre junto, para tudo. Para brinquedos de criança, para a idade de ir para os bairros e tudo. Sempre junto. Que veio a falecer também. Aí vim eu. Eu sou do meio. Tem três para cima e três para baixo. Né? Aí eu tenho... Eu, a Natália Pereira. Tenho três filhas. Uma do primeiro casamento, do meu marido, que é Virginia. Depois tenho a Valéria, que está ali sentadinha. E a Vânia. São as minhas três filhotas. A senhora veio com quantos anos aqui para o Arroia? Eu vim com 17. Com 17 anos. Todos os irmãos, mais ou menos, nessa faixa etária, né? 17 era um ano só de diferença? Não, era dois, três anos de diferença. Mas todos jovens, assim, né? Todos jovens. E vieram para cá, junto com o pai, para trabalhar no hotel. É. Quer dizer que abaixo de mim, já não trabalhavam. Eram menores. Eram mais pequenos, né? Não trabalhavam. Era mais na minha... E eu sempre fui aquela que fiquei em casa, até casar, até 30 anos de idade, trabalhando sempre com meus pais, que sempre tiveram negócio. Eu tive sempre na frente com negócios, com eles. E a vida vai seguindo, né? Hoje eu estou com 81 anos. E morando no Arroio do Silva ainda, né? Adoro. É. Adoro. Eu já podia ter ido para cá. Já fui, aliás. Morei um ano em Camboriú com a minha filha. Mas eu senti muita falta daqui. Digo, não, eu vou para o Arroio. Que lá tem as sobrinhas, tem os amigos, né? É todo mundo conhecido. É. A gente vai para um lugar estranho. Não conhece ninguém na rua, né? É. E aqui a Valéria é muito conhecida também. E é a sua casa, né? É, a minha casinha. A cidade. A cidade é tudo, né? Esse prédio aqui foi o meu pai que fez. E deu um apartamento para cada filho. Então só pertence a família aqui. E a gente vai vivendo assim. Nessa vidinha. Lutando com o que tem que lutar ainda, né? Mas vai indo, graças a Deus. Já fiz tanta operação, já fiz tantos exames. Que deu um câncer na minha tiroides. Que complicou bastante. Estou tratando ainda. Não sei quanto vai. Quantos passados eu vou ter na frente. Mas a hora que vem, vem bem. A gente está aqui para isso, né? É. Como a gente sempre diz, né? A única coisa, a coisa mais certa da vida é a nossa passagem, né? Então, claro que a gente sempre espera ficar sempre um pouco mais, né? Mas, enfim, Deus é que sabe o nosso tempo, né? Deus é que sabe. Todo mundo está aí, mas... Que bom que você sabe. E Deus é tão bom que ainda me deixou aqui. Então, né? É isso aí. Está aqui no Arroio do Silva. Então, é isso aí. A gente veio aqui fazer uma visita para a dona Ieda, a Leonardo L. Pereira. Uma das mais antigas moradoras do Balneário Arroio do Silva. Praticamente uma das fundadoras aqui do Hotel Paulista, juntamente com o seu pai, com a sua família. Na real foi o pai, né? Mas a família veio toda junta, todos juntos. E ficaram aí tocando esse Hotel Paulista, que foi realmente o cartão postal da cidade do Balneário Arroio do Silva. Hoje, infelizmente, já não representa isso, mas a família já tinha se desfeito, né? Do patrimônio. Já tinha se desfeito. Já tinha se desfeito. Mas, enfim, o Hotel Paulista marcou muito a história do Arroio. E tenho certeza que muita gente, talvez, se fala, Ah, Balneário Arroio do Silva, o Hotel Paulista tem muita gente que tem muita história. Muita coisa aconteceu ali no Hotel Paulista. De repente, muitos casamentos foram iniciados ali, né? Olha, tu quer ver assim... De outras cidades, inclusive, porque vinha gente de todas as cidades. Acabavam se encontrando ali. Isso. E acabou, de repente, formando famílias com o ponto de encontro ali do Hotel Paulista, né, dona Ieda? É verdade. E quantos casais que eu encontro, assim, A Ieda era no bar? Bah, mas que saudade! Nós nos conhecemos lá na Tropicália. É. Muitos casais se casaram, se conheceram lá e casaram. É, então... Foi muito lindo isso aí. É uma historinha, né? Mas é boa. É bom a gente... A gente marcar, né? A gente relembrar isso e registrar também, né? É verdade. Então, eu ainda aqui... Por isso que eu gosto de estar aqui. Porque eu tenho duas cunhadas. Que ainda são vivas, né? A família é muito grande do meu marido também. Todos faleceram. Então, eu tenho essas duas cunhadas, que são minhas irmãs. Tenho meu irmão, que é o Zico. Tenho as sobrinhas. As filhas da minha irmã mais velha, da Inês. Elas são tudo como filha pra mim. Porque eu sempre tive presente na vida deles. Sempre junto com a mãe deles. E tá bom aqui, porque tem bastante conhecido, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda muito. Seu anjo da guarda, né? Então, é isso aí. Isso é importante, né? Ter pessoas... Eu tenho a Claudete, que é a minha amiga. É. Seu anjo da guarda, né? A filhota. A filha dela. E o negro, o marido dela. Que cuida bem de nós. Deu e da Valéria. Né, filha? É, isso aí. E as minhas filhas estão aqui quase toda semana. Uma vem uma semana, outra vem na outra. Digo, agora eu não viajo mais no Suíça que vem. É, é verdade. E fico aqui. É isso aí. Então, a gente quer registrar aqui a nossa visita, hoje à tarde, aqui na casa da Dona Ieda. Conversando um pouquinho, relembrando a história do Hotel Paulista. E desejando sempre que a senhora continue, assim, ainda, com essa lucidez, relembrando essas histórias todas. Imagina, desde 1954, né? Quando vocês vieram aqui no Arroio do Silva. E a gente, então, agradece a acolhida aqui, o nosso bate-papo. Olha, eu que agradeço bastante vocês terem vindo aqui e me fazer relembrar tanta coisa boa. Tenho certeza que não só nós, como o Arroio do Silva todo agradece essas lembranças. Que foi muito importante a presença e a imponência do Hotel Paulista sempre aqui na nossa cidade. Tenho certeza que a nossa cidade também está muito grata dessas lembranças que a gente acabou de falar aqui. Eu agradeço muito a entrevista, José. Tá bom. A mão pra sair também todas. Foi muito bom, gostei muito. Tá bom. O Hotel Globo, que é do pai do Cabano. Sim. Depois o pai comprou o Hotel Santa Terezinha, que era do pai da Casa Cometa lá. Não lembro mais o nome do velhinho, mas o pai do Saturnino. E ali começou o meu cunhado, a minha irmã mais velha, Inês, e o marido. Eles botaram uma boate ali, que ficou a Boate Mar Velho. A famosa Boate Mar Velho que tinha, que trazia também conjuntos pra botar. E depois esse seu Roseno, não, esse aí não sei pra quem ele vendeu, parece, não sei se foi pros padres, mas ele ficou com o nome da rua ali. Por isso que a rua Leonardo Deli, Rua Scaini, Rua Roseno, são pessoas que já quiseram. O que mais que a senhora lembra, assim, que tinha aqui no centro? Qual é a... Quantas famílias? A igreja. A igreja. A igrejinha de madeira, bem aonde é o... informações turísticas, mais ou menos. A igrejinha de madeira, cabia pouca gente, a escadinha pra subir. E eu lembro que nós ali no hotel, a gente via aquelas moças de vacaria, tudo conhecido, nós saímos a fazer serenata à noite. E acabávamos todas as escadinhas da igreja, clareando o dia. Nossa. Era muito divertido, era muito bom. E a senhora se recorda quantas famílias moravam aqui no Arroios? Oh, bem poucas. E essas famílias? Bem poucas. Era o Scaini ali. Aqui, esses hotéis que eu falei, né? O da Globo ali. Do hotel pra lá, era só casinha. Casinha assim, sem pintura, sem nada. De palafita, por causa do mar. E compro. Tudo compro ali, por meio das casinhas. É, e se concentrava mais aqui no centro mesmo, né? É. Aí a família de Arranguá, todos tinham uma casinha aqui, pra vir no verão, né? Mas era aquelas casinhas de madeira bem simples. E o mar ali avançava muito aqui pra cima? Avançava pelo Arroio. Avançava pelo Arroio. Ele subia pelo Arroio, por ser mais baixo o Arroio, né? E o Arroio, naquela época, não era canalizado. Era o Arroio aberto, com uma ponte pra atravessar. Então, os que atravessavam pra cá e bebiam, às vezes caiu no... Caiu no riacho ali, no Arroio. E o nome da cidade se generalizou? Veio o nome da cidade e veio... Porque diz que tinha uma família que morava aqui, que se chamava Os Silvas. Então, Arroio do Silva. Isso foi antes de vocês virem pra cá, então? Antes de nós virem pra cá. Ah, tá. Depois é que a gente ficou sabendo dessas histórias, né? Mas então, Arroio do Silva, ele já era Arroio do Silva Arranguá. É, na real, o nome era Arroio do Silva. E aí, depois que emancipou, daí que veio o nome Balneário do Arroio do Silva. Aí, no registro, digamos, né, de nascimento ali da cidade, colocaram Balneário e Arroio do Silva. E vocês chegaram a ficar no hotel, quando foi emancipado a cidade, Balneário do Arroio do Silva, ou vocês eram os proprietários do hotel? Sim, éramos os proprietários do hotel. Ficaram proprietários até que meados de que ano, assim? Olha, quando foi fundado aqui o Balneário. Quando emancipou? Ancipou há 20 anos atrás? Não, mais. Eu acho que faz mais, até. Faz, eu acho que faz o que que você quer? Porque quando emancipou, o Chuca se elegeu, né? É, em 97. Primeiro perfeito. E aí, já ainda, o hotel continuou um bom tempo ainda? Continuou bastante tempo, sim. A primeira festa do peixe? A primeira festa do peixe foi muito bonita também. Aqui nesse... Aí, onde tem agora esse restaurante, ali foi feito um salão de baile, que era o Boliche. O Boliche, aham. Embaixo era o Boliche, salão de baile em cima. Então, o primeiro baile da festa do peixe, como nós tínhamos o salão de baile lá, né? Aí pediram pro meu marido, pra nós tocarmos o baile da festa do peixe ali em cima. e foi ali. Foi ali que eu vim com as empregadas pra limpar e fui subir na... pra ver se tinha água na caixa d'água. Entortei a coluna e pronto. Fiquei uma semanada de coluna trancada ali. Muitas histórias, né? Menina, se eu for te contar o que eu trabalhei nessa vida... Meu Deus, como é que eu fiz tudo? É... Eu não sei. Mas a gente faz, né? Quando precisa. É, eu sempre digo que na hora que a gente tá ali no dia a dia, a gente não percebe. Só no momento que a gente para e começa a relembrar e começa a pensar... Daí a gente pensa, nossa, como é que eu consegui fazer, né? Como é que eu podia ter animação pra ir a um baile depois de trabalhar o dia inteiro? É... No baile, no restaurante, né? Pois, olha, tomava um banho e nós íamos pro baile. Viver uma vida, graças a Deus. É... E é assim, tem que trabalhar, mas tem que viver também. É... Porque os dois correm junto. É... Tem que aproveitar. Não adianta só trabalhar, trabalhar e não aproveitar e daqui a pouco... Aí depois que ficar velho, só quer trabalhar, só quer trabalhar. É... Aí tá cansado. Não vive. Né? Daí tá cansado, daí já não tem mais vontade pra fazer. Não tem mais disposição. É verdade. É... Graças a Deus, mas eu não. Já viajei bastante também. Porque aí eu sempre dizia pro meu marido, vamos trabalhar, mas quando me aposentar... Quando se aposentar, nós vamos comprar um outro homem e vamos cair no mundo. Caímos no mundo. Fizeram isso. Fizemos a volta no Brasil inteiro. Olha que maravilha. Desde o Acre, a Mapacá, lá pra cima. Só não entramos em Roraima, porque não tinha estrada. Uhum. Mas todas as capitais do Brasil, eu entrei. Mas que maravilha. Em toda a Tocantins, Palmas, o interior todo do Brasil, o contorno todo, Mato Grosso, Manaus, tudo. Manaus, um balneário, balneário Rio Negro, 20 quilômetros de Manaus. Coisa mais linda. A vida noturna, aqueles restaurantes, tudo à beira do Rio Negro. Muito, muito bonito. Então, a gente viu muita coisa bonita. Só pra Fortaleza, pra Belê, a gente foi umas 10 vezes. Trabalhou, mas também viveu. Foi compensatório, né? Depois nós paramos com o bar e tudo e ficamos só com a pousada ali, com os apartamentos pra alugar, né? Aí, no inverno, nós viajávamos. O inverno inteiro. Que maravilha. Graças a Deus. Eu, o Filéco e a Valéria, né, minha filha? A Valéria era a companheira de vocês. A minha companheira. Essa viajou junto a vida inteira. Não podia deixar, né? As outras ficaram estudando. Que bom. Eu, o Filéco e o Filéco e o Filéco e o Filéco e o Filéco.